Olá, tudo bem? Eu acabei de receber aqui o Samsung Galaxy J7, eu vou fazer um unboxing. O que é isso? Eu vou abrir a caixa junto com vocês e vou ter essa surpresa fantástica de abrir um produto novo. Vamos lá? Eu vou tirar aqui o laco, ok? Estilete aqui, maravilha. Vamos lá, né? Momento de felicidade, hein? Lindo, hein? Lindo demais. Dá uma olhadinha aqui, já vou pegar. Esse é o seu novo celular. Olha que beleza. Design, né? Design fino, leve, elegante. Dá uma olhada nessa parte metálica aqui, branco. Olha que lindo, gostei. Informações importantes, né? Estou falando do design, olha aqui, ó. Tamanho de tela, 5.5 polegadas. Qualidade alta, definição e Super AMOLED. Portanto, tem mais brilho, mais contraste, mais nitidez. Incrível, já gostei. Tem outra informação importante também aqui, ó. Câmera de 13 megapixels com flash de LED, a câmera traseira. E a frontal, 5 megapixels com diferencial incrível, que é um flash também de LED. Um flash na cor branca. Fotos incríveis na noite, na balada, gostei. Processador diferencial também. Um octa-core, portanto, 8 núcleos reais, 1.5 GHz. É pra voar, né? Vamos ver aqui, ó. Temos a parte traseira. Informação importante também. Ele é dual-chip e 4G nos dois chips. Velocidade de navegação incrível. E um diferencial fantástico, qual é? Em cada chip desse, você pode ter um aplicativo de mensagem. Para cada chip. Vamos ver o que tem mais aqui na caixa. Olha aqui, ó. Vou abrir. Ah, bateria, hein? Dá uma olhada na bateria. Gosto. Bateria de quanto? 3.000 mAh. Portanto, uma bateria de longuíssima duração. Espetáculo. Adorei. Tá aqui. Guia pra você saber tudo do seu aparelho. Garantia, tá? Dentro aqui do guia. E rede autorizada de serviços. Bom também. Opa! Bateria. Falei da bateria. Tá aqui o carregador. Legal. Temos aqui um cabo USB. Pra que esse cabo? Aqui tem dupla função, né? Primeiro pra você passar todas as suas informações. Fotos, vídeos, músicas, trabalhos do quê? Do seu computador pro seu smartphone. E também, né? Do seu smartphone pro seu computador. Legal. E, claro, falei que são uma dupla opção pra carregar também. Legal. Tá aqui. E, pra terminar, quem não gosta de música, né? MP3 Play, rádio FM, músicos, filmes que você for assistir. Um belíssimo fone de ouvido pra você com design também. Agora é ligar o seu aparelho, o seu Samsung Galaxy J7 e fazer a sua vida muito mais agradável, muito mais fácil. Até já.